Música Coloca o seu ar pra despertar porque agora eu tô na segunda, quarta e sexta, meio de meia, temos vídeo novo no canal Música I want this, 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 this Fala galera, começaram mais um vídeo, gente, hoje eu acordei na animação, na empolgação e vim trazer essa maquiagem pra vocês Hoje eu vou ficar o dia... Hoje eu vou ficar o dia todo tirando foto, gravando vídeo e essa tem que ser a maquiagem que eu mais tenho usado Você me avou ontem no Instagram e fiz muito Insta Stories com essa maquiagem, vocês ficaram zurda Pelo amor de Deus, volto a fazer vídeo de maquiagem, ensina essa maquiagem, fala pra gente os produtos, enfim E estou de cabelo novo e se vocês quiserem um vídeo explicando mais sobre isso também eu posso fazer Enfim, eu conversei mais com vocês, eu falei muito Então é isso, não vou me prolongar muito aqui na introdução Me sigam nas redes sociais antes de tudo, minhas redes sociais vão estar aqui pra vocês Lá no Instagram eu posto muita foto, tô fazendo bastante Insta Stories Então me segue lá que eu tô mostrando o meu dia todo pra vocês E é isso, vamos ver esse vídeo e essa make Bafo, vem Dá bom dia pras pessoas Pessoa... Puta lambida Gente, agora são 9 horas da manhã E eu estou aqui com esse cara ensuado por causa disso Faz mais ou menos uma hora e meia que eu acordei E eu falei, vamos aproveitar pra fazer esse vídeo Eu vou fazer o vídeo falando, porque hoje eu tô falando, tô a fim de falar E aí depois vocês me contem aqui embaixo se vocês preferem narrado ou falando E vamos usar primeiro uma água termal, minha pele tá limpa E eu vou passar, ó, em todo meu rosto Ai, como eu amo Água termal, sério Essa aqui é da Avene, mas tem uma da Oboticário que é maravilhosa também Indico Então agora a gente vai passar primer Eu passo esses dois, porém não é sempre que eu uso Mas pra essa maquiagem eu gosto Então eu vou passar primeiro esse blur mágico da L'Oreal Ele é um alisador instantâneo na pele E eu amo ele Porque ele deixa a pele muito lisinha E agora eu vou passar esse da Make Up For Ever que eu recebi deles E eu amo esse primer Na verdade ele é um primer hidratante Então por isso que eu gosto de misturar os dois Porque ele não fecha super os poros Ele mais hidrata a pele O que é super importante também pra uma boa maquiagem E agora a gente vai passar a base Base eu vou passar essa da Sephora Que eu comprei quando eu viajei Se você não viu vídeo de comprinhas na Itália Eu vou deixar o link aqui embaixo Ou aqui nos cards pra vocês assistirem E eu vou passar com a Beauty Blender Real Oficial, gente Depois de meia hora batendo no rosto Estamos com a pele pronta A gente vai passar o corretivo da MAC Eu tô amando esse corretivo ao Pro Longwear A minha cor MC20 Eu sempre opto pelos produtos que são mais amarelados Porque a minha pele é bem vermelhinha E o amarelo ajuda a cancelar as áreas que são mais vermelhas Então a gente passa o corretivo aqui abaixo Agora a gente vai fazer a sobrancelha Eu vou usar esse duo de sombras Eu sempre misturo esses dois Esse é o Gavult E eu tô gostando de fazer a sobrancelha Bem de bolas, assim Não tô gostando de exagerar na sobrancelha, não Eu já fiz um vídeo aqui no canal Que eu ensino só como fazer a sobrancelha Do método muito fácil E agora vamos pros olhos Vamos para os olhos E eu vou usar essa paleta maravilhosa da Naked Eu tô amando usar essa paleta Eu só tô usando ela, na verdade Olha como ela é luxo E eu vou usar, gente, essas duas sombras Essa cinzinha e essa com fundo rosa Meio roxinho, meio rosa É maravilhosa essas duas E eu vou pegar e misturar as duas Agora com outro pincel eu pego a sombrinha roxa E concentro ela mais aqui na parte interna Marco um pouquinho o côncavo Bom, pro olho é basicamente isso É muito, muito fácil A gente vai terminar a parte de baixo dele Depois de passar mais corretivo Julia ama corretivo E agora eu só vou pegar um iluminador Esse aqui da MAC E vou passar no cantinho interno Des olhos E agora pra iluminar o olhar Eu gosto de passar esse corretivo da Nars Que ele é bem clarinho E ele ilumina super bem Passo ele fazendo aquela joguada de V Puxando bem aqui pra lateral Porque é pra levantar o olhar Vamos espalhar ele com a Beauty E agora eu vou pegar aquela sombrinha roxa com pincel pequeno E eu vou passar na parte de baixo dos olhos Deixar bem esfumadinho E pro olho é isso Agora a gente vai passar muita máscara de cílios A máscara de cílios que eu vou passar hoje é A Curve Levanta da Candice Berenice Essa máscara é maravilhosa, gente Sério Eu amo essa máscara Ela tem um aplicador bem grossinho Eu não passo muita máscara de cílios Porque a gente vai clicar um cílião gostiço Enquanto o cílio seca eu vou passar um pozinho Esse é o da Make Up For Ever É o tamanho de viagem Por isso que ele é pequenininho assim E ele é um pó translúcido Eu passo ele aqui Pronto Agora você pega com essa parte de trás da pinça E vem ajeitando assim, ó Bem pra raiz dos cílios Quase colado assim nos cílios E o que eu gosto sempre de fazer nas minhas maquiagens com os cílios É pegar meus dedos depois que a cola tá seca Senão vai estragar Vou alguma coisa aqui E ó, pressionar os cílios naturais Sobre os cílios postiços Pra pele dessa maquiagem eu não uso nem blush Eu só pego o bronzer Esse de sempre Que é o Hoola da Benefit E eu pego esse pincelzinho que é menorzinho E encaixo bem aqui, ó Eu vou esfumando Que é abaixo da bochecha E deixo bem concentrada na raiz do cabelo E vou descendo E esfumando bem Nesse movimento redondo Come my body I'm gonna feel me one Inuqueci Vem um pouquinho pra cá E no nasóbio Vamos coisar os cenários Vamos afinar o nariz Tô gata Ai, esse negócio é difícil de abrir O que que faz um negócio difícil de abrir assim? Nossa senhora Quase quebra a unha Vou passar esse iluminador aqui Nas timbras passa bastante iluminador Carrega de iluminador, mano Passar aqui, ó E pronto Eu amo essa maquiagem Meu Deus do céu E pra batom Muita gente perguntou o nome desse batom Na verdade é esse gloss Esse gloss é o da Bourjois Ele é um gloss 3D Ele tem tipo umas partículas no meio Como se fosse um... Um esfoliante Pra deixar a boca maior I'm ready Ah, esqueci Esqueci o mais importante Eu sempre passo no final de toda minha maquiagem Ou essa água termal Esse Fix Plus, na verdade Que é da Make Up For Ever Eu recebi também deles E esse é o spray pra fazer durar mais a maquiagem Então sempre que eu vou em evento Eu preciso de uma maquiagem que dure mais Eu passo ele Mas do contrário Se é uma coisa assim Mais de boa Eu passo água termal Mas hoje eu vou passar esse spray Porque eu vou gravar vídeo o dia inteiro E eu vou gravar com essa maquiagem Então faço E ele dura muito, muito, muito make Deixa a maquiagem mais brilhosa E ele é um spray tipo Que carrega Tipo, você fica molhada Bom gente, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa maquiagem Uma maquiagem muito fácil Que dá pra substituir muito facilmente Com produtos que você tem aí na sua casa Não é o produto que faz a maquiagem Tem muito produto que é muito bom Mas tem muito produto que dá pra ser substituído E a maioria daqui dá pra ser substituído A gente tem vários produtos no mercado nacional Que são E o mundo tá acabando lá fora Enfim, a gente tem muitos produtos no mercado nacionais Que são compatíveis tanto quanto Produtos internacionais, enfim Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo Me dê um joinha se você gosta tipo de vídeo assim E é isso então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau